Bom dia, tudo bem? Bem-vindos ao Tudibike. Vamos começar organizando as velôs, cada um pega uma, a gente vai regular os bancos. Bom pessoal, antes da gente partir, eu vou passar para vocês as regras de segurança, para que o nosso turco seja bem tranquilo. Bom, Paris no geral é muito seguro para pedalar, mas alguns cuidados são necessários. Bom dia, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom dia, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom dia, vamos lá. Ah, eu adorei, achei uma maneira super divertida de visitar Paris. Eu achei muito interessante porque é uma forma a gente cria uma relação mais orgânica com a cidade. Ah, eu achei demais, assim, passear para uma cidade de bicicleta e fazer um piquenique, que foi super gostoso, foi genial.